Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Em contra-abrigo em ti Segura-me 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 as mãos Segura-me as mãos Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor É exasperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão E as forças se vão Em contra-abrigo em ti Segura-me 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 em minhas mãos O choro dura uma noite Segura-me Mas quando o dia vem o sol Ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Segura-me as mãos Segura-me em minhas mãos Segura-me em minhas mãos Segura-me em minhas mãos Segura-me em minhas mãos Segure-me as mãos